O Espaço Núcleo está há 10 anos na região de Limeira e trabalha nos segmentos da arte, como música, teatro, dança, TV e agenciamento. Atuando com um público adulto, infantil e juvenil, com uma estrutura totalmente planejada e profissionais qualificados. O Espaço Núcleo foi ganhador de inúmeros prêmios em todo o Brasil. Com o objetivo de incentivar e formar novos artistas, o Espaço Núcleo convida você a fazer uma visita. Espaço Núcleo, 10 anos de cultura e arte em Limeira e região. Espaço Núcleo, 10 anos de cultura e arte em Limeira e região.